Banheiro, avistei né, eu com meu olhar de falcão de águia, o equipe, tô te vendo hein, tô aqui dormindo, ela entrou, ela saiu, e aí veio aquele cheiro de baunilha com água de coco, em meu nariz, nossa, que que é isso hein, sua safadona, você cagou litros. E eu vi que ela me viu também, ela me olhou meio, tem que fazer com a câmera porra, olha fora, não, o que que tá acontecendo? Como que ela te olhou? Ela me olhou, tem que ir pra lá né, mano, você foi incrível, tem que ir lá pra lá, é, ela me olhou, vai porra, ela me olhou aqui, tem que ir, essa ganda é fecada, olha lá. Olha só.